Música Música Ae Passei disso aqui Antes tinha morrido Morre Música Seguir em frente? Não Tchau, belezinha Seguir em frente Seguir em frente? Ai o dia do meu irmão Eu preciso de sangue Você acha que o seu burro é... Preciso de sangue Ah, isso é um pouquinho de nada meu Tá bom de vídeo né Eu já gravei muito vídeo Só pra você assistir Meus vídeos são legais Dá pra escolher o S Dá pra escolher o No O Edit Eu vou... Vou salvar o jogo Salvar o jogo aqui é melhor né Salvar o jogo Aqui tá escrito aqui ó Aqui tá escrito Salvar o jogo É o meu objetivo Pronto Pronto